Um, dois, três, gravando! Olá, galera do YouTube! Eu sou o Neldo Vigant, e no vídeo de hoje vamos fazer pra vocês uma resenha sobre o filme 365 Dias. Isso, aquele filme de Fogo Fogo, que está bombando aí numa plataforma digital e com certeza você já assistiu. E se não assistiu, vai querer assistir agora, porque eu vou contar pra vocês várias histórias sobre este filme. Então, sem mais delongas, vou apertar aqui o play pra rodar a vinheta. Roda, vinheta! E vamos começar o vídeo! E no filme temos dois protagonistas que fazem todo o alvoroço, todo mundo comentando, apostando nas redes sociais. Esse filme, 365 dias, eu digo blá 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 blá. Eita, que danado de filme é isso? Eu vou lá ver. 365 dias e um ano. Que danado é isso? Não, que danado é isso? Não! Era o filme! Um lançamento aí que a galera estava assistindo. E todo mundo comentando que era um filme de vôo, que tinha cenas de não sei o que lá, calientes, quentes. E o filme começa assim. Um assassinato do pai de Máximo, que é o protagonista do filme. É aquele que chega, chegando, vem todo na pinta sensualizante. Aí quando tá perto, tá conversando com o pai, quando dá pra... Piu! Piu, não sei de onde. E mata o pai do cara. E ele é paliado, os dois caras de chão, ele fica com uma mulher na pinta, o cachorro e... Aí vem o nome na tela. Três, cinco, cinco, cinco dias. Aí começa o filme. Aí ele tá numa empresa, conversando com várias outras pessoas. Ninguém sabe se o homem é rico, cê é mafioso, o quê? Ele é o que ele deixa de fazer, porque não mostra, não mostra, não. É uma coisa de subentender. E com apenas 11 minutos de filme, veio a primeira cena, Sex Hot. Isso, o primeiro fucu fucu foi uma chupetinha, não sabe. Laura está com namorado e amigos em um lugar. Vão no banheiro. E ela olha pra trás, parece que vê um fucu. Aparece Máximo. E ela vai caminhando em direção ao banheiro. Porém, esse xixi nunca rola. Vem uns caras pegar ela. E de repente, já aparece Laura. Um negócio chique, como se fosse um castelo. Aí Laura sai, escuta uns barulhos. Tu vê uma foto dela grande. Poxa, uma foto humana. E aparece ele dizendo, olha, eu sonhei com tu. Tu é a mulher dos meus sonhos. Ah, tá, acaba de perda. Cadê meu celular? Deixa eu ir embora, eu tenho meus boletos, eu tenho meus boletos pra pagar. Tu tem 365 dias pra se apaixonar por mim. Oi? Como é que eu vou se apaixonar por tu, cara? Nem sei quem é tu. Aí dá aquele negócio, ela vai bater nele, vai dar aquele recolhinho, se ele agarra ela. E ela diz assim, fica quieta. Fica quieta. Você está presa aqui, não vai pra canto nenhuma. Ela diz, eu quero meu celular, eu quero ver meu WhatsApp. Eu quero mandar um áudio. E aí ele pega o envelope e joga na ela e diz assim, presta atenção aí nessas fotos sensualizantes. Tem umas fotos do namorado, marido, aquela coisa toda traindo ela. Ai meu Deus do céu, eu sabia disso. E é isso mulher, tu tem 65 dias pra se apaixonar por mim. E ele sai da sala. E ela é colocada novamente dentro do quarto. Começa a tomar banho, um pega o pão molívio, começa a passar no corpo em todas as rejeições. Aí ela começa a olhar pra ele e diz assim, ei, tu quer um sabonete, vou jogar pra tu. Um olhando pra um, um olhando pro outro, aquele negócio, aquela troca de olhares, assim, desse jeito, aquele negócio, pega, pega, vem, acaba, vem, acaba, vem, acaba. Depois desse banho eles vão às compras, depois das compras voltam pra casa, colocam a roupa e a gente vai numa balada. Eu tenho uns contadinhos lá pra conversar com eles a respeito de negócios. Ela começa lá a dançar, se insinuar com o outro cara lá e ele fica com ciúme, eu sei que vem meu filho, o outro tá querendo pegar a menina. Ele vai pra cima e tem aquela brigada toda na balada. Como de repente, já estão, estão numa lancha, ela meio que se resolve a dar uns pega no boy. Aí tem aquelas cenas, x vídeo, é virado um pro lado, é virado pro outro, levanta a perna, baixa a perna, baixa o pescoço e é sussurro, sussurro. Virações apegantes. É venha cá, segura, é suor pra lá, suor pra cá, é muito suor. É uuuh. O fúco começa. E a cena de fúco, fúco no mar, teve uma reação. A mulher pegou, fúco, 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 fúco. Começa o x vídeo novamente no fúco. E nesse fúco, fúco, sai o tal do eu te amo. Quer casar comigo? Já começam a provar vestido de noivo e a amiga vai também. E depois da prova do vestido, ela vai com a amiga direcionada a voltar pra casa. Só que ela abre a bolsa Chanel dela, que ela é rica, fina, riquíssima. Puxa o xingue-ling dela, o telefone, liga pro boy. Ei, tô voltando pra casa. Bota o almoço na mesa que eu estou chegando. Parece assim um túnel. Que eu não sei que túnel é esse, que a mulher desaparece. Não sei se ela vai pra outro tempo, se ela vai pra outro lugar. Mas ela entra no túnel de Dark, eu não sei o que acontece. Eu só sei que a mulher some. De repente já passa o boy lá, se lamentando. Iaaaaaah. 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 Ela tomou dorinho e sumiu. Essa é a primeira parte do filme Vuku Vuku, porque com certeza tem outras partes que vão vir por aí. Este filme foi inspirado num best seller que é vendido no mundo todo e são três livros. Então se são três livros, com certeza vão ter três filmes ou quatro. Porque o diretor não é besta não, ele quer ganhar dinheiro. E este foi o vídeo de hoje, trazendo essa resenha de 365 dias de Vuku Vuku Vuku. Eu já falei desde o início. Eu quero agradecer a todos pelas inscrições no canal e também pelos likes e comentários. Se você ainda não é inscrito, corre, vem agora, se inscreve e espalha o link pra geral no WhatsApp dos vídeos. Manda pro pai, manda pra mãe, manda pra toda a família. Vamos compartilhar juntamente comigo. Beijo e até a próxima.